O batente do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o afundamento do MV Tutor por parte dos RUTs nas águas ali do Mar Vermelho. Mas antes de iniciar, queria dizer pra vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, o militar da Reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militar, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Dito isso, você que está chegando agora, né, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe, se você puder ajudar com o Super Sticker ou Super Chat, né, ou o Pix, que você acha aqui na descrição, você estará ajudando a nossa mídia a crescer. Dado o fato, né, a gente fala isso porque dado o fato de que trabalhamos com assuntos muito sensíveis, o YouTube, ele não nos dá o alcance aí que a gente precisa. Bom, dito isso, vamos aí ao vídeo de hoje. O M.V. Tutor, né, ele foi atacado por um drone marinho suicida. O que é isso? É uma lancha, né, é uma lancha, tem uma velocidade relativa carregada de explosivos, aquele quando bate no casco, provoca um rombo enorme, o navio vai acabar afundando aí. Então é interessante, eu vou deixar o vídeo aqui mostrando o ataque, que a tripulação que eles tinham, o tutor, ele tinha uma tripulação, né, a tripulação normal e alguns seguranças armados. Mas os seguranças não fizeram nada, estavam armados com fuzis, mas não atiraram, porque parece que os rutis colocaram manequins no drone. Um negócio impressionante, manequins ali, bonequinho de gente, o cara pensou que era gente e não atirou, né. E aquele negócio bateu no casco, é avassalador, é triste ver o pânico da tripulação. Vou deixar aqui na descrição, depois vocês dão uma olhada aí. É muito triste ver a inundação que se seguiu aí, um tripulante desapareceu, né. O navio acabou afundando. No mesmo dia foi atacado também o MV Verbena, um navio ucraniano. Bom, o que que tá acontecendo, né? Os rutis, eles estão provocando um dano enorme à navegação, porque a gente tem que olhar o seguinte. Entre 11% e 12% do comércio marítimo passa ali pelo Mar Vermelho em direção ali, ó, ao canal do Suez e vice-versa. Há quem diga que eles já interromperam entre 60% e 80% dessa navegação. Então o prejuízo é enorme, esse prejuízo vai acabar chegando na conta de alguém aí, é uma coisa muito complicada, né. E não há nada que se possa ser feito. Os EUA colocaram porta-aviões lá, colocaram diversos navios de guerra, não só os EUA, como o Reino Unido, França também, e eles não conseguem impedir os ataques. Os rutis, eles utilizam o que? Basicamente, mísseis iranianos e da Coreia do Norte. E esses mísseis que o Irã fornece, são mísseis antigos da União Soviética, né. O P-15, ou às vezes o SA-2, né, o Guideline, o S-75 Divina aí, que ele, no tempo soviético ainda, que o Irã adaptou muito bem, essa é que é a verdade, adaptou muito bem, e esses mísseis provocam um estrago enorme. Mas os iranianos, os rutis, eles também usam os drones, tipo o Shahid. Sendo que os drones de fabricação iraniana, que são empregados pelos rutis, eles têm uma vantagem muito grande, que é a capacidade de loitering. O que é loitering? É ficar em órbita, né, que nem um avião espera para pouso aí, ficam orbitando, né, e na hora que acham um alvo compensador, vai para cima, né. Qualquer drone aí com 50 quilos explosivos faz um estrago tremendo no casco, no casco, e tem mísseis aí que tem meia tonelada de explosivo, então imagina a cacetada que é, né, num navio de guerra, num navio mercante. Não tem como, são cargas loucas, né, provocam um sopro de calor muito grande aí, e o casco acaba não resistindo, mas que a gente tem que lembrar que casco de navio mercante, ele não é desenhado, né, para resistir a projéteis. Nem o navio de guerra, o navio de guerra também tem uma certa tolerância, dali para frente, a coisa acaba fazendo estrago mesmo. Eu não duvido que algum navio de guerra americano, francês ou britânico tenha sido atingido. Eu acho que algum, mas eles vão mascarar essas perdas, nunca vão admitir. Eu lembro que até hoje persiste a dúvida se um porta-aviões britânico foi atingido na Guerra das Malvinas. A possibilidade é muito grande. Os argentinos juram que sim, os britânicos negam. Mas eu não duvido que isso tenha acontecido, não. Mas a gente não vai saber isso aí tão cedo. O fato, o que é importante nisso tudo, é que as marinhas dos Estados Unidos e seus aliados não estão conseguindo deter os ataques. Essa é que é a verdade. E cada ataque bem-sucedido, e esse do doutor foi bem-sucedido, o Verbena também, mas no doutor o navio afundou, né, e morreu um tripulante. Já tinha havido o caso do MV Rubimar também que afundou. Então, esses afundamentos, eles aumentam o pânico, né, e fazem com que as companhias vão fugindo cada vez mais aí dessas águas. Então, até agora, os rutes ganharam. A questão toda é que eles estão jogando a conta disso em Israel. Eles falam, olha, a gente só vai parar essa táxi quando Israel parar as operações em Gaza. Eu não acho que Israel vá parar, né, mas muita gente acaba ficando enfurecido com Israel em virtude disso aí. Quem tá tomando prejuízo, lógico, que vai culpar também os israelenses. Então, a gente tem uma situação no Oriente Médio bastante complicada, né. A parte isso tudo, agora parece que o exército de Israel decidiu que vai mesmo invadir o Líbano. Difícil saber se vai ou não vai, porque toda semana eles falam isso. Toda semana eles falam que... Se você abrir o jornal toda semana, você vai ver duas coisas. Israel vai invadir o Líbano e a China vai quebrar. Vamos ver o que acontece primeiro aí. Uma coisa que toda hora se fala isso. Israel vai invadir o Líbano e a China vai quebrar e a Rússia vai ficar sem munição. Bom, é, a gente não sabe. Eu acho que Israel vai acabar, vai acabar pelo menos fazendo uma incursão no Líbano, né. Pode fazer uma incursão limitada pra livrar, lavar a alma aí, mas livrar a face, mas eu não acho que uma operação prolongada a Israel tenha a chance de ser bem sucedida, não. Acho que aí vai ser uma debacle. O Hassan, as rala, que é o o chefe, né, do Hezbollah, o líder supremo deles, já avisou que dado o fato de que o Chipre está emprestando bases aéreas pros Estados Unidos e seus aliados pra bombardear alvos, né, o Chipre pode se tornar um alvo também. E há quem diga aí que agora, porque o Chipre vive de turismo, essa que é a verdade, de turismo é offshore, né. Então há quem diga aí que o turismo no Chipre caiu bastante em virtude dessa declaração, não duvido. Agora, uma coisa é certa, né. Se o Nasrallah cumprir, ó, quem tá ouvindo essa bagunça no fundo é o Boris, tá. O Boris tá tocando horror aqui por causa dessa transmissão. O Boris deve ser um agente dos Ruti's. Mas, eu acho assim, se os Ruti's, o Hezbollah cumprir a sua promessa e atacar o Chipre e eles têm capacidade pra isso, a Europa vai ter que perceber uma coisa, a guerra que antes era em Gaza, era circunspecta a Oriente Médio, o Mar Vermelho, ela chegou definitivamente ao território europeu. então, a visão dessas pessoas vai ter que mudar, porque se passar pro Chipre, eu acredito que não vai ficar só por aí, tá. A possibilidade no futuro o Hezbollah começar a atingir navios mercantes no mar Mediterrâneo é alta, e aí a conta vai ficar ainda mais salgada para a Marinha dos Estados Unidos e seus aliados. e aí